Fala aí galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal original, tá? Inscreva-se no canal e deixa aquele like pra fortalecer e bora pro vídeo E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Bom, no vídeo de hoje eu queria falar pra vocês que tem um servidor aqui do Discord agora Quem precisar de ajuda ou consegue ajudar alguém aí Criar novas amizades pra gente interagir junto Fazer boss semanal, farmar no mundo de alguém aí Farmar no cooperativo Agora tem o link do Discord Então vou deixar o link aí embaixo na descrição Caso você queira participar, dá uma olhada lá Se você precisar de ajuda Só mandar lá no chat geral Sempre aparece alguém lá, aí a gente se ajuda E todo mundo sai ganhando Beleza? Então vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu e falou Tchau 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 Tchau